Abertura Sou Zélia Sakaia, uma estudiosa das plantas, benéficas para o ambiente e para a nossa saúde, particularmente essenciais à nossa alimentação. A alface, por exemplo, se colhermos as folhas no estado pleno desenvolvimento, se vai desenvolvendo e disponibiliza folhas durante meses e meses. Temos aqui, ajuda-se ao equilíbrio do ambiente, dado que é uma planta muito rica em clorofila, contribui para a economia doméstica. O mesmo acontece com esta variedade. E é bom juntar duas variedades, não só pela importância da diversidade da cor, como também pela riqueza de minerais. Acontece que a cor é a expressão da essência da planta. Pois aqui a hortelã, chama-se hortelã da horta, hortelã da cozinha, colhemos uma folha, com o cuidado de não comprometer o desenvolvimento da planta. Zélia, como é que se colhe? Esta folha, esta folha que já está inclinada, começa a olhar para o chão, colhe-se de forma a não prejudicar a pequenina que está para se envolver. Pode-me mostrar dela? Sim. Aqui está a pequenina folha e eu colhi esta. O mesmo vai acontecer com esta aqui debaixo. Vê esta pequenina folha? Sim. Se colhermos esta, vamos facilitar o desenvolvimento destas pequeninas. Ok. Estamos a contribuir para a melhoria do meio ambiente, dado que sem plantas não haveria vida na terra, e para a economia doméstica. O cravo túnico, esta beleza desta flor, vai, ajuda a manter aqui uma condição mais saudável, dado que afasta pragas e evita algumas doenças. Como que afasta pragas? Pelo seu cheiro, particularmente. É um cheiro repelente. Podemos plantar, podemos transplantar e podemos semear. Devia haver várias. Aqui esta horta tem poucas, mas tem bastante segurelha, e a segurelha também é uma planta boa para o ambiente, também afasta pragas. E a melisa também. As mentas geralmente têm essa capacidade. É mais fácil semear, mas se o deixarmos na terra, esta flor transforma-se em semente, e a semente, com o vento, vai-se espalhando e se reproduz na horta. A planta, no estado de alta reprodução, adapta-se melhor do que ser domesticada pelo ser humano. Zéla, então quais seriam as plantas que nós podíamos usar para afastar as pragas? O cravo túnico, as mentas, a arruda, o príncipe, capuchinhas, e tantas outras. Vamos falar agora aqui do pepino. Que bonito que está e que saudável está este pepino. Com esta cor verde. O verde. E ela assenta aqui numa pequena pedra. Está a ver? Ela assenta numa pequena pedra. Não está diretamente no solo, para ser contaminada pela terra. E ela assenta aqui do pepino. 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 Obrigado.